A França confirmou após exames de ADN a morte do líder de Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, Abu Zaid. O islamista terá sido abatido durante os combates realizados pelo exército francês no norte do Mali no final de fevereiro. O presidente do Estado, Idris Debi, tinha informado sobre o sucesso da opressão ocorrida dia 1 de março. A morte de Zaid coincidiu com o anúncio da eliminação de outro líder terrorista, Mokhtar Bel Mokhtar, ainda não confirmado oficialmente pelas autoridades francesas.